Sempre quando a gente trabalha com algo novo, a gente tem que confiar e acreditar que aquilo realmente é bom e funciona. Quando a gente acredita, a gente passa essa crença para a próxima pessoa. E aí, quando eu adquiri confiança de que eu conseguia, as clientes começaram a acreditar em mim e acreditar no método novo. Financeiramente falando, tem sido bom porque eu comprei um carro e sou eu que pago. Então, só o fato de eu, todo mês, conseguir pagar a parcela sem pedir dinheiro ao marido, eu chego com um carnê para ele e falo assim, Mô, olha, tu paga aí no aplicativo que eu estou com o dinheiro aqui na mão. Aí ele falou, por que tu não vai pagar? Porque eu não sou mulher de enfrentar fila na lotérica, querido. Pode pagar. E aí ele paga. Tudo eu estou pagando online. Antes eu não tinha dinheiro na conta. E agora eu falo assim, gente, vamos fazer transferência? E as pessoas transferem e eu estou no mundo virtual, digital. Antes eu ia enfrentar a fila na lotérica.